Estando em tua presença nesta manhã, sentimos teu espírito, teu poder, tua presença. Agora dá-nos de tua comida, dá-nos del pão de vida que és tua palavra. Alimenta-nos em nome de Jesus. Amém. Lê comigo o versículo 11, antes de sentar-se. Aconteceu depois que ele ia na cidade que se chamava Naim. E iam com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, e aqui que chegavam a enterrar a um defunto, filho único de sua mãe, a qual era viúda. E havia com ela muita gente da cidade. E quando o Senhor a viu, se compadeceu dela. E lhe disse, não lores. Que disse? Não lores. E acercando-se tocou o feretro. E os que lhe levavam se detenciaram. E disse, jovem, a ti te digo, levántate. Então se incorporou o que havia morto. E começou a falar. Diga glória a Deus. E lhe deu a sua mãe. E todos tiveram medo. E glorificavam a Deus. Dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou a sua mãe. E se estendeu a fama dele por toda a judeia. E por toda a região de ao redor. Diga amém. Amém. Diga glorificado seja Deus. Todo o teu acerto, em nome de Jesus. Vamos a falar hoje sobre Jesus ressuscita. Diga a teu irmão, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Ele ressuscita. Tudo o que está morto. Porque Ele ressuscitou de entre os mortos. Ele também estava morto por três dias. Mas a morte, o inferno, o pecado que era a causa da sua morte. Porque Ele não morreu por culpa de Ele mesmo. Sino para cargar com as nossas culpas. A morte não pôde detenê-lo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e vivo está. Diga, Jesus está vivo. Amém. A morte, o sofrimento e as vidas destrozadas. Isso que nós observamos neste mundo. Morte. Morte no sentido da palavra. Que a gente mora. Não somente da morte natural. Mas a morte de maneiras... Que não encontramos nem as palavras. Verdad? Não. Morte que não deveriam acontecer. Verdad? Você viu outro dia aí que um louco entrou em uma casa e estava... Como se dizia? Cutiu uns meninos que estavam aí. Aqui. Em Roseville. Como pode isso? Imagina se você está em sua casa com seus meninos aí e de repente entra pela porta um louco querendo matar. Então, isso que estamos vendo nos dias de hoje. Você vê que todavia se discute sobre este avião que desapareceu. Quantas pessoas morreram. Esta semana passada, um soldado do ejército aí em Texas. Mas aí dentro do quartel, no país do arme, agarrou uma arma e começou a atirar a todos. Matou três pessoas. Matou três pessoas e se matou depois. E todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber por quê? 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 que se acabam de uma maneira que destroza a família, que destroza os filhos, famílias, pessoas que são destroçadas também. Mas Jesus está em o caminho. Você vê que a palavra de Deus disse que venia a senhora viúda enterrando seu filho. Você sabe o que isso representa? Esse ninho era todo o que ela temia. Amém? Porque estamos hablando de dois mil anos atrás, uma outra época em que as mulheres não podiam trabalhar. Na época do Senhor Jesus, as mulheres tinham que estar na casa cuidando de seus maridos e de seus filhos. Então se quando uma mulher que era da viúda ou seja, ela não teria mais marido para prover-la e ela não podia sair para trabalhar. então se teria um hijo, ele se encargava de de seu madre. E aí esta mulher vê que seu hijo único se morreu. O que passa com esta vida? Queda de sofrimento? então se houve morte, sim ou não? Sim ou não? Sim. Houve sofrimento, sim ou não? E uma vida que foi totalmente destroçada. Mas diz a palavra que o caminho da mulher que venia que venia com o o funeral, o cortejo funeral de seu filho se cruzou com o caminho do Senhor. Amém. Digo graças a Deus. O Senhor está aí. Ele está aí. Nós só temos que poner atenção a Ele. Ele está em nosso caminho. Ele está no caminho da gente. Por isso que quando você encontrar uma pessoa sofrendo muerta porque isso vai falar hoje de pessoas que estão vivas mas por dentro estão como muertas. Personas que perdem o ânimo a fé a confiança a luta e ela se entrega e ela se morre em vida. Você conhece gente assim, verdade? Quantos conhecem gente assim que estão é que a pessoa está viva tem saúde não está enferma mas por dentro seu espírito dela sua alma se encontra muerta. É aquela pessoa que já não faz caso a mais nada. Ela não reaciona. Ela não luta porque há morte ali. Mas Jesus está no caminho. Se você fala com essa pessoa diga meu irmão não mais pondo atenção fica em Deus Ele está aí no caminho. Isso é a palavra que Ele se compadeceu. Ele tuvo compasão. Jesus tem compasão em Jesus. Jesus tem compasão em nós outros. Ou você pensa que nós estamos aqui porque somos os melhores ou os mero mero. Você crê assim? Não, nós estamos aqui por misericórdia de Deus igreja. Amém? Todos reconhecem isso? É misericórdia de Deus. Nem que você tenha muita fé e que você seja poderoso e que você seja santo. Não, não existe isso. Jesus disse várias vezes, não existe isso. Existe a misericórdia e a compasão de Deus. Por causa de ela não somos nós consumidos dia atrás dia, diz a palavra. A vida às vezes é dolorosa, quase sempre com sofrimentos e às vezes com coisas inesperadas. Estas que são as peores, não? As que você não espera, não? E nos passa a todos, nada está livre, porque esta é a vida, do homem neste mundo. A paga do pecado é a morte, o sofrimento, a tristeza. Mas não é como Deus quisera que fosse. Não é a culpa de Deus. Porque a gente não se acuerda de Deus, até que algo mal acontece. Sim ou não? É que sim? Quando estão as boas, como estamos falando aqui, te invita a pessoa, apresenta uma excusa hoje, e que chegou alguém na casa inesperadamente, ou que teve que fazer algo de trabalho, ou que teve que fazer alguma coisa, que é por excusa, sabe? Eu não aceito isso, porque Deus tem que estar em primeiro e pronto, amém? você viu que eu deu testemunho aqui ahorita, me chamaram desde que eu cheguei, que eu tinha que ir, que eu estava pospondo, eu não posso, agora não posso, não posso, eu não vou, Deus está em primeiro e minha vida não está, a Deus é primeiro é fácil, agora punga por obras, amém? E a gente disse, não, que Deus primeiro, Deus primeiro, qualquer coisa, motivo, razão, igreja, então se Deus não é primeiro igreja, verdade? Então quando as coisas acontecem, inesperadamente, alguém tem que encontrar uma culpa, então se não a gente tem que ter a culpa de Deus, porque Deus permite isso, porque Deus deixa isso passar por mim, se Deus é bueno, porque estou enfermo, se Deus é bueno, porque sucedeu isso com minha família, é, se Deus, aí quando a pessoa diga isso, você diga assim, mira para mim, se Deus é bueno, porque você não buscou a ele primeiro, amém? amém? Se Deus é bueno, como você disse que é, porque você não buscou a ele primeiro, talvez, isso não passara, ou se passara, você estaria pronto, listo, fortalecido, para cruzar esse deserto, essa tormenta, esta tempestade, porque há coisas que teremos que enfrentar, sim ou não? sim ou não? sim, não queremos, mas temos que enfrentar, principalmente, igreja, hoje eu quero falar sobre a morte que amarga, diga a morte que amarga, sabe que é a morte que amarga? é aquella que la tememos em vida, sabe? Você vê que sempre eu estou falando sobre o passado, cuidado com o passado, deixa o passado para trás, você acorde o que eu expliquei aqui, domingo passado, foi um mensagem, verdade? Que pusimos de de das maletas, verdade? não foi? se acuerda? Que as pessoas se vão, seguem com suas vidas, e estão cargando sempre as maletas, o equipagem, e você pensa que as pessoas não conseguem deshacerse do que têm. Estava pensando assim, o bom nunca pode tomar lugar em nossa vida até que nós não nos deshacemos do humano. Não podemos trazer coisas novas para nossa vida enquanto não nos deshacemos das coisas vivas, do passado, os lembranços, as culpas, tudo isso. Por isso que as pessoas vivem amargadas, porque o equipagem que as cargas, aí traem aí, o equipagem ela traz o resultado de um matrimônio deshecho, que foi de sofrimento, que terminou em divórcio, a outra que perdeu o trabalho, que lhe correram de trabalho, a outra que era aquele amigo, que disse que era amigo, que traicionou, que engaiou, e a pessoa leva tudo isso com ele, com razão, a pessoa não consegue sair para delante, porque é tanta carga que leva, você tem que deixar essas cargas, igreja, amém? Jesus disse assim, que nós teremos que echar sobre os ombros dele, toda a nossa carga, e ele nos promete e os aliviarei, ou seja, ele está dizendo, jocando estas cargas por você na cruz, e tu quedas aliviado, amém? Diga graças a Deus, e aprendê de mim, que sou manso em milho de coração, e encontraré, outras bíblias dizem, e hallaré descanso para vossas almas, você não vai encontrar descanso para tua alma, mientras você está cargando toda esta carga do passado, de tua vida, esta culpa, amém? Diga graças a Deus, Jesus encontra a gente destrozada, amém, passei demasiado, Jesus encontra a gente destrozada, Jesus encontra a gente destrozada, a vida desta mulher estava destrozada, estava gostada, sim ou não, igreja? Mujer, mujer, isso tudo estava em conta dela, mulher, viúda, e perdeu o único hijo, porque estamos falando de dois anos, dois mil anos atrás, em que a mulher não era igual ao homem, principalmente na educação, na creência judia, eles creiam que a mulher tinha que estar sumisa ao marido, porque ela era considerada menor, até a fecha, muita gente segue pensando assim, que a mulher é menor que o homem, e não é, a Bíblia diz que Deus criou a mulher de um costado, de um lado do homem, assim que Deus mira homem e mulher, como? como Deus? Iguales, iguales, claro que hoje em dia as mulheres depois de tanto serem humilhadas, aplastadas, pisoteadas e despertaram um movimento chamado movimento feminista, você sabe o que é isso, verdade? Em que as mulheres estão em competência para mostrar que são melhores que os homens, você vê isso, há movimentos, há organizações que lutam para mostrar que a mulher pode fazer melhor trabalho que o homem mesmo, naquilo e naquilo que o outro, aí já perdeu completamente o controle, verdade? Deus disse que é igual, ninguno é melhor que o outro ou menor que o outro, mas então, hablando de dois mil anos atrás, a mulher não era tenida em conta, então, ela já era prejudicada por ser que? por ser que? mulher, já estava menor, então, era viúda, seu marido, o que deveria proveer por ela, morreu, e o hijo, que deveria cuidar dela, também morreu, se destrozou a vida da mulher, porque ela não podia trabalhar fora, se ela tivera papá ou mamá, e se o papá não acertava, porque o papá poderia dizer, não, eu não te acerto mais para trás, então, ela teria que viver na casa, imagina-se que situação, Jesus chegou aí na hora exata, sim ou não? Amém? Porque a vida desta mulher estava como? Destrozada, diga destrozada, e o que vemos é que Jesus vem a ela, me encanta isso, notamos, ademais, que ela está aí chorando, sofrendo, nem se deu conta que delante de ela, Jesus venia, não pergunta a Jesus por ajuda, simplesmente Jesus vem, mira hacia ela com misericórdia, assim é, nosso Jesus encontra a gente destrozada, amém, se viu que eu orei isso na manhã, eu quero que você ore, Senhor, ajuda-nos a encontrar a gente destrozada, amém, amém, é, eu não tenho nada, se você encontra uma pessoa que já é cristiana, que já conhece de igreja, se você quer invitar a igreja, invita, mas sabe que é difícil, porque essa gente já vem com seus costumes, não quer se firmar, diz que vem e não vem, mas perdeu tempo, nós outros teremos que buscar quem está destrozado, quem não conhece de Deus, amém, console de acordo comigo, porque ele não vai perder tempo buscar uma pessoa que já esteja na igreja, já vai buscar uma pessoa que não conhece de Deus, que necessita o ir, que necessita oração, para ir subindo Jesus, para buscar quem se encontra perdido, amém, digo graças a Deus, entendeu, sim ou não, e se alguns de vocês são venidos aqui hoje, e se encontram completamente destroçados por alguma coisa, Jesus vem encontrar-se com vocês nesta manhã, amém, diga glória a Deus, se você conhece pessoas que estão completamente destroçadas assim, creia, Jesus vê, ele vê ao encontro, ele vai salvar estas pessoas que estão desvastadas, necessitam saber que Jesus pode, e que Jesus sim, os busca, Jesus encontra a gente destroçada, e é algo tão fora de lo comum, porque no general, não obramos desta maneira, e é por isso que Jesus faz, ele busca a gente destroçada, Mateo 9,12 diz, al ouvir isso, diz Jesus, os que estão sanos não têm necessidade de médicos, senão os que estão enfermos, amém, compreendo, aí explica o que o senhor está falando aqui a hora, a pessoa já conhece de Deus, amém, necessita ajuda, está flaco na fé, está débil, aí sua igreja não está se encontrando com Deus, não há palavra, não há oração, o que eles têm vida aqui, a oração não vem a participar com nós outros, amém, mas nós outros teremos que buscar a enferma desse, a que está destruída, amém, tenendo ele conhecimento de Deus, ou não, amém, a pessoa está enferma, está debilitada, está muerta, como eu estou dizendo, há muita gente também de Deus que está muerta, sim ou não, verdade, há muita gente que já foi de igreja e que tem fé, mas a fé de eles está completamente o que? Muerta, diga, Jesus toca a gente muerta, amém, sabe o que? se você que conhece computadora vai entender o que eu estou dizendo, na computadora assim, ao lado esquerdo, há uma saeta que diz ande, é assim, que se você está na página, se você quer volver à outra página, se volta outra vez, mas a vida não é assim, a vida não volta atrás da página que já se passou, a vida tem que seguir para onde? para delante, amém, digam graças a Deus, sabe quando você está mirando a película assim, e tem aqui a tecla que você pone, aí quando você vê alguma coisa boa, aí você volta atrás da película, deixa eu ver outra vez, aí você diz, que bonito, não sei o que, e deixa eu ver outra vez, amém, como se chama isso? Replay, não é? Replay, muitos de estão dando replay em sua vida, olha a mira aqui, amém, você está podendo para trás na película que já acabou, amém, você está volteando atrás na película que já estuvo, você já empezou outra película, outra página, outra história de sua vida, e você está dando replay, o que quer dizer isso, pastor? É aquela pessoa que sempre estão buscando trair para trás, outra vez é passado, recordando coisas, dizendo coisas, você acorda uma vez, assim como nos 12 anos atrás, todavia estávamos em outro salão, que já prediquei que uma película, uma fotografia disse tudo, você acorda dessa prédica? Que quando você mira uma foto, você sabe muito bem o que sucedeu naquele dia, de onde era, que horas era, e como estava sua vida, tanto é que fotografias que é melhor desacerse, porque atrai tristeza, atrai sofrimento do coração, é certo ou não é certo? Você mira aquela película, é como se você se volver no passado, é como se você volver a estar aí naquele lugar, naquele momento, todo vire outra vez, na herida, no sofrimento, na tristeza, tudo, mas como nós vamos viver uma vida com Deus se estamos dando replay dela vida, igreja, a vida exoi, diga, a vida exoi, Jesus exoi, igreja, Jesus exoi, e será amado, amém, amém, como em vida importa que hoje estou com Cristo hoje, Ele está comigo hoje, e Ele estará comigo amanhã, se eu estiver com Ele, verão, sim ou não, amém, anda com Jesus igreja, para terminar, Jesus, o Hijo ilustre que há ressuscitado, Jesus é o Hijo ilustre que há ressuscitado, todos tiveram medo, glorificaram a Deus de ser levantado entre nós e Deus ha visitado seu pueblo, amém, e se estendeu a fama de Ele por toda la Judeia, pero nós teremos que entender, nós não adoramos a um Deus que é imune a sofrimento, amém, digam graças sabe como a gente crê que é Deus um homem grande de poder que está sentado nesse selo mientras nós estamos sofrendo muita gente diz isso não não Deus vino aqui a este mundo e ele caminou aqui neste mundo ele sentiu ele viu ele tocou a gente ele llorou ele sentiu ele sufriu ele rimeu Deus sabe que é sofrimento sim amém digam graças ou não sabe eu não adoro um Deus de palo pedra que não se move eu adoro um Deus vivo que tem poder que as coisas amém digam graças a Deus nosso Jesus sofreu morreu nós outros não adoramos a um Deus ele padre que és indiferente a nosso sofrimento se estamos penando sofrendo ele sabe exatamente como se sente um e sua promessa é confia em mim não te apartes de mim amém mas há que viver o igreja sabe porque Jesus entrou aí que disse a palavra o Senhor tocou ao muchacho e disse levanta-te e entregou a amém porque aqui lá mira mira o destino da que a mulher era viver sofrendo destroçada hasta su último momento de vida há muita gente que crê assim meu destino é viver sofrendo eu nasci para sofrer talvez você já falou isso pira perdão a Deus você não sabe o que você disse nada nasceu para sofrer um nos sofre porque está na rua de Deus amém você nasceu talvez com uma família que não conhecia de Deus e por isso sua vida deu estas guardas mas graças a Deus que você encontrou Jesus no caminho amém glória a Deus por isso e agora ele cambia todo década passada as fotos vieram para trás vive hoje vive Jesus hoje digam graças porque Jesus ressuscita digam Jesus ressuscita amém digam graças Deus põe-te de pé tem que ame a ser na oração depois Mônica vai a ser na última oração Senhor meu Padre Deus Todo-Poderoso eu entrego em Tos manos Senhor aqui hoje esta palavra nós outros Senhor cremos em Deus não adoramos a um Deus que este palo pedra um Deus que não não mira a nos outros ou que não sente sofrimento mi Cristo ele sofreu e morreu ele sabe quando estamos necessitados ele vem a nosso encontro ele está no caminho ele é o caminho temos que vencer Senhor estas muertes estas muertes que vêm para amargar nuestras vidas meu irmão não é porque algo Deus saiu errado para o passado não é porque você fracassou no matrimônio não é porque você perdeu um trabalho não é porque você teve um problema com alguém não é porque sua vida andou por caminhos errados que você teve que viver na vida toda pensando nisso pensa no hora Jesus te dá outra oportunidade ele te deu outra vida outra casa outra família te de outra igreja glória a Deus levanta a mão igreja glorifica a Deus por isso graças te dou meu padre porque te hallado no caminho eu te encontrei no caminho quando eu estava morto Senhor quando eu estava sofrendo meu padre quando eu estava destrozado eu te hallei te encontrei e assim como o Senhor ressuscitou ao filho daquela viúda e deu de volta para ela a vida meu Deus aquela mulher ressuscitou também porque quando viu seu hijo vivo ela foi dado de volta o ánimo a força de viver me has dado vida para trás aleluia admitir Senhor me dado mi vida para trás me has devuelto las ganas me devuelto el ánimo de luchar eu sei que mesmo que este enfrentando as tormentas desta vida Senhor não são poucas são muitas que vêm daqui para cá mas eu creio que meu Senhor está em minha barca ele conduz minha vida ele controla meu caminho porque meu Jesus me ressuscitado diga isso ele quer escutar isso Deus 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 palavra muerta não o Deus não se agrada quando nós andamos aí por derrota por por coisa negativa ele quer que você reconheça que ele te ha dado vida diga o Senhor me ressuscitou e todo lo puedo nele que fortalece não importa quantos vengam contra mim o Senhor é por mim quem poderá ser contra mim até aqui me ajudado o Senhor até aqui me dado vitória cada dia que eu me levanto é uma vitória que Deus me dá ele me dará vitória me caça me dará vitória minha família ora igreja ele ressuscitará meu matrimônio me sigos trabalho minha família até aquele que todo mundo crê que não é insolução muita gente disse que um familiar nosso está perdido não está igreja eu te diga não está porque o Senhor Jesus ressuscitará esse teu familiar e ele te entregará teu hijo teu marido teu irmão teu papai tus manos ressuscitado com vida glória a Deus igreja recebe esta unção de Deus em tua vida recebe este poder de Deus em teu coração o Senhor te ressuscita de esta maneira em nome de Jesus vamos a fazer a última oração come over here Liliana vai hacer cumpleaños vai completar 16 anos e pocos dias amém vamos cantar cumpleaños pra ir happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Liliana happy birthday to you so so pass then so A pastora vai ser a última oração Espera, espera que você vai orar E já vai orar dele aqui Vamos se estender as três mãos para orar Senhor Deus Vetecimos o Senhor na vida de Eliana Guarda a vida de Eliana A proteína de todo o mundo Deus milho, te damos as graças Por este tempo que Eliana tem estado Como o Senhor, que muito mais O Senhor vem a dar a Eliana Fortalece o seu rio Ó Deus milho, te damos as graças Senhor, por tu palavra Senhor, te damos as graças Por este alimento forte que o Senhor nos deu Esta manhã, Senhor Que esta palavra, meu padre, venha das frutos Em nossas vidas, Senhor Que isso venha ressuscitar, Senhor Nossas vidas, Senhor, diante de ti, Senhor Que isso venha ressuscitar Nossa casa, nossa família, Senhor Nossos entes queridos, Senhor Aqueles, Senhor, que estão perdidos Que o Senhor venha resgatá-los, Senhor Te damos as graças, Senhor Porque o Senhor nos resgatou também, Senhor Muitos, Senhor, nos derraram, Senhor Para trás, Senhor Muitos, Senhor, estavam perdidos, Senhor Pero o Senhor nos resgatou, Senhor Que o Senhor venha resgatar, Senhor Aqueles que estão perdidos neste mundo Usando nossas vidas, Senhor Nossas bocas, Senhor Para levar a tua palavra, Senhor Tu bendice, Senhor Bendice-te esta semana, meu padre Meu, que seja uma semana de vitória, Senhor Que venga, Senhor Atene-la a ressurreição, Senhor A nossa família Naqueles que estão leves de tua presença, Senhor Que o Senhor trai para tua casa De regresso, padre meu Bendice, Senhor Esta semana de oração, Senhor Que o teu povo venha em tua casa Buscar, se entregar a ti, Senhor Que o Senhor reza o Cristo Te bendice e te guarde Que o Senhor reza o Cristo Amém Tenha uma boa semana Tenha um domingo bendecido Vem com esta força Jesus está com os teus Então, irmão Láxaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele revelou Ele deve para você dar o teu fundo Ele deve para você dar o teu fundo Mas que não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder A tarde Eu preciso do dia A senhora Alexandra diz que, ah, ora por nós outros que ora por mim e quando me senta melhor que eu vou para a igreja, vamos fazer sentir que é forte não dele, é verdade? Ai, a gente é muito empregada, não é? Mas não vamos errar de lutar por essa dama, é uma pessoa na bebe que necessita de me ajudar, não é?